Estado define estratégias para 2014. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiando com o Governador já está lá. Bom dia, Governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchas. Agora, Governador, antes de falar sobre as estratégias de 2014, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dos seus primeiros três anos de governo. É, a gente diz dois anos e dez meses, né? Na verdade, é pouco tempo, né? É pouco tempo, mas uma coisa eu posso assegurar aos gaúchos e gaúchas. O Rio Grande não é mais o mesmo. O crescimento econômico é o dobro do país. Nós estamos fazendo investimentos do governo federal e do governo estadual como nunca esse Estado recebeu. Nós reorganizamos a máquina pública, melhoramos o salário da Brigada Militar, dos servidores em geral, né? Reorganizamos os quadros, a polícia civil, os professores e servidores das escolas estão ganhando melhor do que antes também, estão recuperando os salários. Temos uma política de atração de investimentos privados aqui no Estado que é incomparável com quaisquer outras, né? Aliás, no nosso governo tivemos o maior investimento privado na história do Estado, que dá duas formas, né? em torno de 5 bilhões de reais. E o Rio Grande do Sul tem uma política forte de articulação internacional também, ele atrai parceiros para investir aqui e, inclusive, já numa confiabilidade em relação ao futuro, porque nós estamos reestruturando a dívida pública do Estado. Isso foi um plano de gestão, né? Um plano de gestão, é um conjunto de princípios programáticos que nos motivaram, né? E que determinam, inclusive, investimentos sociais aqui no Estado, na área da agricultura familiar, dos assentamentos, né? O RS mais igual, que complementa com valores significativos o Bolsa Família, o Rio Grande está mudando, está mudando para muito melhor. Isso não há mais nenhuma dúvida, né? Isso certamente atormenta determinadas visões, assim, de que o Rio Grande do Sul estava liquidado, que ninguém tinha que governar, que a dívida não dá saída para nenhum governador, e que os governadores eram um conjunto de queixumes, né? E não poder fazer nada. O Rio Grande do Sul está saindo, sim, numa situação de letargia e atraso e está se desenvolvendo e crescendo. Agora, quais são os resultados que a sua administração vem obtendo com as interiorizações? Primeiro, eu acho que dá para fazer uma comparação, assim. Quando nós chegávamos no interior, né? 90% no começo do governo, no primeiro ano, era pedido e 10% era agradecimento. Agora isso já inverteu, né? 10% de demandas e 90% de agradecimento. Por que isso ocorre? É por respeito aos prefeitos, aos vereadores, às lideranças regionais, aos partidos que atuam na região. A gente ouvir diretamente da comunidade, e principalmente da comunidade política, quais são as coisas que atormentam a região. E daí a gente vai selecionando e dizendo sinceramente o que pode fazer, em que prazo pode fazer. E a maioria das coisas a gente faz. Algumas não conseguem, mas também dizem, olha, isso aqui não vai dar, vai ficar para o próximo período. Isso aí tem tido um efeito extraordinário no nosso governo em ter estabelecido uma relação de confiabilidade, eu diria até uma relação afetiva, do ponto de vista político, com todos os prefeitos e prefeitas, independentemente dos partidos que eles são originários. E para 2014, quais são as metas e que áreas, na verdade, o senhor vai dar maior prioridade? Nós vamos continuar tocando o nosso projeto, fazendo investimentos em estradas, fazendo investimentos pesados na área da saúde pública, expandindo o RS mais igual, as nossas políticas de microcréditos vão continuar avançando e socorrendo a micro e pequena empresa para fortalecer esse tecido produtivo forte do nosso Estado. Vamos continuar a puxar investimentos do governo federal e vamos continuar o processo de participação popular que nos trouxe até agora. Os nossos grandes projetos todos, eles, de alguma forma, passaram por alguma instância de participação direta da comunidade que dá legitimidade para esses projetos. Então, esse é o esforço que nós combinamos fazer nesse recente seminário e vamos continuar. E vamos continuar tratando, independente de que seja o ano que vem, o ano eleitoral, tratando os prefeitos e as regiões sem olhar qual é a coloração política das suas direções. Porque o momento da administração do Estado é o momento em que a gente se une com todos aqueles que querem promover o Rio Grande para uma situação de maior desenvolvimento e maior justiça social. E é o que nós estamos fazendo no nosso governo. Governador, o ano que vem vai ser um ano melhor do que os últimos três anos em função da renegociação da dívida do Estado? Sim, porque nós podemos nos programar, nos planejar e obter mais recursos para investimentos ainda do que nós já temos. E que estamos até com dificuldade de aplicar os recursos, porque a máquina não estava acostumada, e as empresas também não estavam acostumadas a responder a tantas demandas de obras de saneamento, estradas, escolas que nós estamos fazendo aqui no Estado. Então, essa negociação tem que ser aprovada agora no Senado. Isso aí dá uma perspectiva de futuro. Nós tínhamos uma dívida indeterminada e impagável. Agora é uma dívida determinada, pagável e com espaço para nós contrairmos mais investimentos. Então, vai ser um ano diferenciado. Sempre o terceiro ano é que é o ano mais potente do governo e que se expressa publicamente pela força visual que tem as obras de investimentos, evidentemente, no último ano de governo. Obrigado, governador Tasso Eugênio, pela sua participação. O programa Matiando com o governador volta na próxima semana. Obrigado, Schiller. Bom trabalho. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto